Alô, alô, filha de centenha! Tirava a jubeta, quieta! Tocou a baixa de novo Os convidados se olhando Seu pai te levando Sua mãe só chora Ela já ia Alô, alô, alô Só de olhar eu devo expressão de zodô Tirava a jubeta, quieta! Acheia! Avisa aqui, Tiago, aquilo tá chegando! Joga, galera! Se a aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim Seu aceito, seu aceito Obrigado pelo carinho de vocês, tamo junto, vambora Era pra ser, vai tudo ser Igo Top Modas Outra aqui sobrecalado Felizes já nasceu pra sempre Vambora Tiago, aquilo que é do jeito que a gente gosta Vambora, Tiago, aquilo que é do jeito que a gente gosta Vambora, Tiago, aquilo que é do jeito que a gente gosta Vambora, Tiago, aquilo que é do jeito que a gente gosta Vambora, o parceiro Lucas Zagoldi Vambora, vambora e forte Toda a galera aí marcando prazer Vambora, macaco, meu lindo Toda a gente anda Mocando as alianças Só de olhado, nervoso, pressão, desoto, poroto Se toma xiquem, ama Baixa em alto Errado Com gentileza, galera da esquerda, galera da direita Joga as suas bolsinhas lá em cima Joga baixinho, que eu quero vir Quero, quero, quero Neste casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o meu dedo Pra onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô aberto Sei que já é tarde Muito legal da gente Batirando a roupa Se vai querendo Abajato, Marcel Um beijo, meu irmão É nóis Pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te tem Pensa no saco, hein? Pensa no saco, hein É só nessa mensagem É só nessa mensagem Se é maldade Pensa no saco, hein? Você me liga pra fazer aquelas coisas Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Quero vir mais Quando lembrar da joia com quatro Tirando a roupa Vai ser raquete Se pau Se pau Se pau A queda Joga Joga Você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa a roupa Hoje eu vou sair com a minha galera Longe da rotina Porque afinal que acabou foi o nosso namor E não a minha Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita o personal Acredita que falou Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem E aí? Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou mexer Eu vou além Com você, eu sei Você pode ser feliz aí Pode ser feliz aqui também Com você, eu sei Vamos comer água hoje, viu? Fogo Hoje eu vou sair com a minha galera Hoje da rotina Perdi o rapaz Beijo Chega aqui na cabocada Que se plebões Vai Que não a minha vida Decidindo a seguir em frente E passou servindo de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Ó quem tá ali Metado O que é Não é porque a gente não deu certo Acreditar que eu vive sem você É meio E me mandado Eu sei que no final vou E aí, Feratas? Com você, eu sei Eu não vou beber Eu vou deixar, eu vou além Com você, você Você pode ser feliz aí Pode ser feliz aqui também Com você, você Você, você Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijo até o mês Pra te deixar louca Sonhei com o meu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você Bebê Vou deixar eu falar pra você Já eu contar pra você O que eu faço com você Bebê O que eu faço com você Bebê Eu vou te jogar na minha cama, tirar açúcar Chantar de meu vizinho, deixar puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar, jogar de você na minha cama, na sua roupa Chantar de meu vizinho, deixar louco Te fazer enlouquecer Vou deixar ele falar pra você Eu faço com você, bem Eu faço com você, bem Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas se ferem Eu não tô feliz, você tá bem A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo Que momento maravilhoso, a gente tava esperando tanto por isso aqui E não quinta a pena de centenas Tô indo embora com a minha picha linda de saudade Cabeça erguida Eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a bicha ali Saudade de cabeça erguida Com sofrer, mas só vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Por gentileza, pera de satana, a galera da direita, a galera da esquerda Joga as suas mãozinhas lá em cima Quero vir pra ficar bonito cantar Tô aqui doer Tô indo embora com a bicha ali Ó PC, esse é o galera do Bregão do Castro É que tá aí, Bregão do Castro, Willian, toda a galera, um beijo Bora, Luquinha, estamos juntos, meu irmão Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a bicha ali Saudade de cabeça erguida Com sofrer, mas só vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sofrer, mas não vou recair Para mais um, aqui tá do revertório Mas gostoso do Brasil Chego em casa Saudade Saudade Pego meu caos Tem que respeitar o Pablo Roberto Tem que respeitar o Pablo Como é que eu faço pra arrancar do peito A minha loupeira de santana quenta Esquecer teu beijo e me conformar É meu sonho É meu sonho Ficar sem pra que é essa Porque era só minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Arrebenta a bênção do sax Arrebenta a bênção do sax Vem em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito A minha metade Esquecer teu beijo e me conformar Beijo, amor Obrigado pelo carinho em nós Bora É meu sonho A cara já é da Vera aí, é É meu sonho Feita que essa boca era só minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Espera aí Esquecer teu beijo É meu sonho É meu sonho Meu sonho Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho É meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Beijo, amor Obrigado pelo carinho Chegue É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto atrás Na minha decisão Pelo bem No meu coração Você pode até também Fazendo Eu faço tudo De perfeição Pra te ter em volta Pra amar você Alô Feira de Santana Pro lado e pro outro Canta primeiro Álva Canta Olha aqui more Pra ver como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus E traz de volta o seu amor E traz de volta o seu amor Olha aqui more Pra ver como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus E traz de volta o seu amor Traz de Use e abuse Ao close Meu parceiro Ayrton Te amo meu irmão Olha lá É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer nasci Lula resolve Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem No meu coração Você pode até também Mas eu não Eu não Faço tudo Que tinha que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Olha aqui more Pra ver como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus E traz de volta o seu amor E traz de volta o seu amor Olha aqui more Pra ver como eu tô Sente pena Pelo amor de Deus E traz de volta o seu amor 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 Ta na santiago minha porta Queanam o peixe É mais um aqui Tem mais um aqui Da Nora Bert Vitória mais gostoso do Brasil Eu tenho Você já teve Nós já tivemos Faz quanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tem Mas eu não amo em silêncio Nada a chance que você dá pra alguém Mas eu não tô perdendo Tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Alô, feira de Santana Só quem já teve que entrar Quem é que não tem o ar E quando fala esse Tem ela na cabeça mesmo Tendo outras vezes E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Ser talvez Quem é que não tem o ar E quando fala esse Tem ela na cabeça mesmo Tendo outras vezes Capitão da loja toda, meu parceiro Tchalo 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 t Conexão estúdio, viu Yuri? Pra você ficar de presente pra você Vou ficar sabendo Vou arriscar Pra arriscar o nó que eu ia ganhar Oh, quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo Tendo outra ser Nunca passamos Já vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo Tendo outra ser Nunca passamos Já vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo Tendo outra ser Nunca passamos Já vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Segura aí, velho Segura aí, velho Tô sabendo ser A sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz Tendo outra ser Mas tem ela na cabeça mesmo Macói, Macói, o melhor do Brasil Macói, filmes Tem que respeitar Tá decidida Eu não era boa assim em português Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Canta aí A tua sorte é que Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coxendo pra não ir contar Tudo que você ainda falhando Dessa vez Tô me falta coragem Pra dar saudade Acho Que é melhor você Obrigado pela dissenha Tchau, 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 tchau Obrigado pela dissenha Fica com Deus Tchau, 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 tchau Quem sabe canta a Feira de Santana? Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu saber, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sem mais Que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém E deixou sem aceitar a Feira de Santana? Fez a desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e que sente algo Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você conecta? Deixa a nossa cama tão vazia Eu quero te ver, demoro o dia 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 Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sem mais Eu quero te ver, demoro o dia 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 Fez a desligar Fez a desligar a Feira de Santana? Eu quero te ver, demoro o dia 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 Vai feia na sua uma Eu quero te ver, desde agora Eu quero te ver, demore o dia Lá, 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 l." Pra mais o ar! Do repertório Do more gostoso do Brasil! Seguei mentira, seguei mentira, mas eu vou dar otário vacilando Esse feliz não te merece, por isso eu cheguei, tô querendo ficar de vez, já fui encantado também Lava jato, Marcel, juro que só vou desfazer Deixa eu ser o seu amor, deixa eu ser o seu amor, deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor, deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Cê beijou, um beijo meu irmão, nós Sinceramente eu cansei, me desculpe, mas eu cansei, tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Eu mexo pra mim depois Depois que acaba, nós vamos aproveitar Deixa eu ser o seu amor, deixa eu ser o seu amor Vem a você, vem a você, vem a você, vem aqui no palco, vem a você Pega essa menina aí de branco, vem a você, vem a você mesmo Pega ela aí pra mim, por gentileza Ela fez a coreografia certinho Você, você, você também Obrigado, ó Obrigado, ó Vocês já gostaram da live, não foi? Vocês pegaram a coreografia certinho Vai? Bora fazer? Bora fazer? Bora? Bora! 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 Ei! Obrigado, ó Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor Agora mais uma Sucesso, meu parceiro Guilherme de Vendo! É, o seu acordo e posso dou o Estado Segue, leve e desapega Eu tô na vida que sempre sonhei O dia só está chovendo o comentário Direto do pai, tá ficando loucado Agora eu tô filar de você Só pra te dizer Só pra te dizer O que adianta o pai tá honrado Seu coração tá honrado há muito tempo Se eu fiz um ensame, mas tá doendo Eu me sei online com esse cara aí O que adianta o pai tá honrado Se eu deixar de escrever no Instagram Pra chorar, eu só brudava E diz o que adianta se eu já te perdi Eu tô na vida que sempre sonhei Nas minhas fotos está chovendo o comentário Direto do pai, tá ficando loucado Um abraço a galera de Canteias que tá marcando a presença aí Um beijo Se é mentira só pra te dizer Só pra te dizer O que adianta se eu já te perdi Vou ficar louco e aceitar e dormir Você me irrita tanto Me tirando sério Me tirando sério Fata de ciúmes Vivo demonstrando que te quero Sei que se te amo No auge da saudade Esperei o meu tanto bem Você só visualizou E a mensagem E a mensagem que cê tá na rua Essa música é da minha blogueira Você tá aqui Qual é sem roupa e vale o comentário Cada minha boca é com um beijo bom Sabe tudo o que eu desejo, amor Você me irrita tanto Me tirando sério O que adianta se eu já te perdi Mata de ciúmes Sabe que cê tá na rua Sabe que cê tá na rua E aí, gato Tudo o que adianta se eu já te perdi Tudo o que adianta se eu já te perdi Mata de ciúmes Hoje eu te liguei Só pra saber como você está Já faz mais oito horas E eu tô te ligando Beijo, meu amor Obrigado pelo carinho Bora! Eu fui na casa da Rebeca E você não tá Fui na casa Tiago Canário, meu irmão Beijo Toda a galera tá do Ok Garage Hoje eu tô grau Ela é do Brasil Já tô ficando no auge Da decepção Hoje eu descobri Que tava me traindo Na esquina da farmácia Do senhor João Partiu meu coração Partiu meu coração Para todos os enfermos do Brasil Tira mais o bem que eu tô Meu coração virou, foi limpa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Quem vai ganhar o brilho Do meu coração Eu tenho esse sócio Pra lançar maixão Meu coração virou, foi limpa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Vai ganhar o brilho Do meu coração Vai ganhar o brilho Do meu coração Ofereço sócio Pra nossa maixão DJ DJ, já tirou Essa merece sua Era só você ter pedido desculpa Você já saiu pra rua Você já saiu pra rua E beijou Com tuas bocas Pode tá fazendo isso Com raiva de alguém Do meu sujeito Que tá procurando Que tá procurando Alô, feira de centenas Tira mais um bem, tinta Hoje eu acordei Com a cabeça no lugar Aí o Tito lembra dessa, né, Tito? Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve mais alterada Teve tudo que tem A discussão Mas eu não Eu tava terminando, não Você confundindo O seu coração Eu não tava terminando, não Chave a recordes Ficardinho Hoje eu acordei Tá comendo água, velho Carro Descone que você tava lá Eu me engano Eu me engano a terminar Você confunde Segura a banda aí 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 Segura a banda Parou tudo aí, velho Toro Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Não posso me precipitar Me abaixo nem por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra quem tem medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí E tá batendo aí Pode cantar Pode cantar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Pode cantar, pode cantar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belizca pra saber ser curta da imaginação Tamo junto, Thiago E Deus te abençoe sempre É o seguinte Eu sou o Alvin Renzo O pai do Benjamin Renzo Valeu Tamo junto Eu sou o Alvin Renzo Deus abençoe, meu irmão Alvin Renzo Beijo Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo Um abraço pra toda a galera que acontece Beijo Beijo Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que temer o seu amor Chegou sem avisar Liga o Top Modas, o Rei das Vidas Tem que respeitar Eu pedi pra Deus um presentinho Aqui tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Me belizca pra saber ser a cruz da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Não solta não, não solta não Me belizca pra saber ser a cruz da imaginação Oh Liga o Melisca pra saber ter eu Pra mais um que tá no repertório Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me cheirou Tanto tempo que eu sou Vamo junto, meu irmão, é nóis! Alô, Fina! Sei que eu Vamo junto, meu irmão, é nóis! Quais horas perdidas ou atrás? Via! Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Deve ser por isso que deu tudo errado Eu queria ser Agora sim Agora sim A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me cheirou Lúcio 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 A noiva nem chegou E já tem gente chorar Noivo todo orgulhoso Traecido nervoso E eu de fora só olhando Perfeito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda dedicada e bonita Obrigado pelo final A só relaxa Mas os seus olhos não estão Tirando a juventude Deixa a mulher Não pode se lançar com ele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento e volta Pro seu mês Essa mulher não pode se casar com ele Lá em caminho Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento e volta Pro seu mês Falta pro seu O casamento mais cancelado no Brasil Tiago Aquino Tira a voz do peito Cancela pra gente A noiva nem chegou E com o top em moda Seu irmão Tamo junto Vai lá do Brasil É o rei das vendas Tem que respeitar A prece Bora gato Beijo gato Só olhando Jhonny Brito Meu irmão A prece Quem mandou Não dá valor É uma mulher perfeita Linda, dedicada E muito direita Falando dela Olha só Ela chegando Mas os seus olhos Não estão brilhando Essa mulher Não pode se casar com ele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu mês Essa mulher Não pode se casar com ele Pra ir na vida Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Joga baixinho Com gentileza Eu quero ver o povo Quem conhece canta Canta Essa mulher Bora gato Um beijo Gato Meu irmão É nóis Vem na vida Não posso te perder Mais uma vez Meu irmão Gato Um beijo Essa mulher Não pode se casar com ele Tamo junto Meu irmão Gato É nóis Sou seu fome Vem Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu mês Volta pro seu Arraia do Marombira Tem que respeitar Meu parceiro Maromba Gêmeos calçados Vamos aqui mais gente calçada Bahia Oh Oh Coisa gostosa Vamos embora Mais uma que tá no repertório Mastro Cizio Se não quer nada Tu quer ver Por você posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Se você não gosta do meu carro Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser um Dá só um bife Um beijo meu amor Vai ser a viver No seu mundo Eu posso ser Tira mais um beijo Joga e tá feliz Cheira de Santana Canta Será que a vida estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria Quem sabe que a nossa imensa independente Chegue todo esse amor na sua frente Saiba que eu não mudaria nada Se você não gosta do meu carro Meu perfume Meu sapato Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Bora meu gordinho Melhor em tudo Por mais pra viver no seu mundo Eu posso ser Joga na cima que eu quero te ver Se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria Quem sabe um dia você pense diferente Beca História Um beijo Beca Beca especial Tamo junto Eu não mudaria nada Nada E você Me ama sempre entende Me ama sempre entende Me ama sempre entende Me ama sempre entende Abandonado dentro de uma barra É só me virar Tem que respeitar meu parceiro Amor e raiva Canta o nada Novembro Toma praia É o que tá dentro Um pedaço de sabão Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Bela praia Energia Energia Oh baby Me atendem Ai que vontade de tacar meu celular na parede Me corte! Parte aí! Oh baby Me atende Volte a me botar e tacar meu celular na parede Após sinal, Miguel Lima Após sinal, Miguel Lima Após sinal, Miguel Lima Virou seu parceiro agora Vai botar festa pra você, meu amigo Disco Após sinal, Miguel Lima Após sinal Desse seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Seu produtor Carvão, beijo Seu bora Gretchen Quando eu ligo pra ela Tá morando no novo endereço Desse amigo do seu nome Me lembra Me lembra Mas Eu aqui nessa cidade Meu capitão, meu capitão Estourado Eu sumar um beijo E sem não aguentar Falar mais Alô, pena de ser a terra Vou buscar um futuro melhor Vou buscar um futuro melhor Eu sou meu coração Eu na via Ai, é pra chorar meu, né? Ah, tá bom por aí Lembra de mim Eu tô aqui em mim Eu tô fazendo pra você Me fica bem Eu tô fazendo pra você Me fica bem Eu tô fazendo pra você Me fica bem Você fica bem Vou buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom E do Top Modas O homem que mais vem Que de Feira de Santana no Brasil Eu tô fazendo pra você Você fica bem Tudo o tempo da sua vida Você fica bem Já ilusiu Eu tô fazendo pra você Você fica bem Mais complicado você me avisa Vamos juntos nós Eu tô fazendo pra você Você fica bem Você fica bem Eu tô fazendo pra você Você fica bem Abandonado dentro de Ansiedade Coração de decisão Só bebendo a quente Por causa de coração Amor e raiva É tão grave Por causa de coração Coração de decisão Tudo quebrado Que é o que tá tendo Pedaço Joga lá em cima Que agora te meti Não vai chupar de quebra Tá doendo Coração de decisão Coração de decisão Coração de decisão Tá aqui em vontade Tá aqui em vontade De tacar meu setor Na parede Após sinal, mulher, bora Após sinal Esse é o recado Após sinal Esse é o recado É o teu escuro Amor e raiva Amor e raiva Amor e raiva Esse é o recado Yuri, feliz aniversário Meu irmão Tamo junto São meu irmão É o teu escuro Quando eu ligo Pra ela Beijo, meu amor Beijo Tô com a galera de frente Santana Que saiu Suas cidades Pra curtir O Tiago aqui no hoje Graças, irmão Obrigado pelo carinho Tamo junto Bora Que tá só com a minha cena Hoje é completo Abandonado Dentro de um apartamento De meio Um beijo Meu bloqueio Estourado Tamo junto Meu irmão Te amo Você sabe disso É o que tá tanto Tio coração Jair Jair, Jair Santana Meu irmão Beijo Porta-retratos Um quadro É o que tá tanto Tá sofrido Tá sofrido Tá sofrido Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, mulher Após sinal, mulher, após sinal, mulher, bora A voz sinal De seu recado Após sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Quando eu ligo pra ela Estamos lado a lado Nessa canta Só que hoje eu não vou querer doer Obrigado, meu amor Obrigado pelo carinho Nessa missão deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade Feira de certeza Foi o que eu sente Sempre a mágica de cada Sempre foi você De repente eu vi o mundo se meter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu um nó na garganta E a lágrima caiu E aí Vejo você Perdoando as minhas mentiras Logo você Que teve por pior de mim Sei que errar é boa Faz me aceitar Depois de tudo é amor O que eu sou Por que você me ama em mim? Por que eu ainda me amo assim? Estou na tudo é amor Tem tanta gente interessante Por que eu sou tão importante? Por que você me ama em mim? Por que não me ama assim? Ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Por que não me ama assim? Bora! Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim Por que é que eu faço agora? O que vai ser bem? Será que eu posso confiar? Tô com medo, vai, sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando E aí, feira! Já vi tantos beijos por aí Mas igual você, eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Nesse teu olhar e me desculpa Não foi como eu tava Não foi como eu tava pronto Eu queria só gostar, mas toma Quem diria eu feito um bomba assim? Você despertou o amor em mim Você despertou o amor em mim Eu nunca vi Oh, 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 oh E mais uma do repertóio E mais uma do repertóio Agora! E é claro que pra mim Tô na doente Ouvido a tua boca Me dizendo adeus Se contar no meio do Jau, meu blogueiro, Jau Tirou a rua pra ninguém Ficar de repente Que não é mais perigo Achei que amor, que eu te amou Que não ia superar Se fez Achei que meu luta acabou A torcida do Bahia, a torcida do Vitória A torcida do Danilo, que é tá Esquecer você Por ter amado nenhum Que energia gostosa Abraça a verdade E acabou o bom papo Esquecer você Até o trabalho nenhum Foi um beijo na boca Abraça apertado Aquele balancinho mais gostoso É pro lado e pro outro, vai Volta O jogo virou O amor A ação superou O amor Não tá mais aqui Nem sofria de amor Sem contar no meio do teu Vem não arrumar de mim Vem cá de repente Que não é mais meu Achei que meu luta acabou Vem cá, vem cá Achei que seu Esquecer você Você tá aí, meu capitão Um beijo, meu irmão Tamo junto Obrigado pelo carinho, meu velho Aí é o cara, velho Beijo na boca Tamarça apertado Tamarço apertado É assim, mal beijo É Esquecer você É assim, mal beijo É assim, mal beijo Foi um beijo na boca Bahia, vamos embora Gostoso do Brasil Já sei A gente vai voltar Mais uma vez Vai durar um mês Se virar esse Você sabe o que eu tô passando A gente gostou O que é que se inicia Cadê uma desa até que ela quebrou Tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Eu sei Olha a cara dele de bicha Joga as duas mãozinhas pra cima E que é Eu tô precisando disso De uma recaída com você Se não tô mesmo Só amor de cama E mais nada Rafa, um beijo Você me usa e depois você vai Eu tô precisando disso De uma recaída com você Vamos lá, bacaco Um beijo, meu irmão Tamo junto Te amo, velho Além de sair Você me usa e depois você vai Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas eu tenho atenção Uma proposta indecente Eu sei se você pode... A galera do lado direito aqui, ó Do lado esquerdo Balança pro lado e pro outro Bora! E eu tô precisando disso Leva o trio, botou! Vem! Eu tô precisando de uma recaída com você Se não tô mesmo Eu tô precisando de uma recaída com você Se não tô mesmo Eu tô precisando de uma recaída com você Eu tô precisando de uma recaída com você Você me usa e depois você vai... Miguel da rifa Estourado Miguelito Para mais uma que tá... Pressionado com essa mina O que está me sinuando Contempla a projeção divina Me enunciei E vai sentir calavio Com as estações Trancéria A brisa do vento Sua se abraçou Chorou pouco de um pé Por um pouco de um minuto Estrago esse O que nunca bateu A gente ficou Bora na favela Na zona É de favela Chapa chum Chapa também tá Falando em mim Vou botar em quatro Quando vou lá Deixar acontecer Naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se me deixa não covar Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se analisar Oh mulher E o de você Ah, normal Se me deixa não covar Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se analisar Ah, um beijo O Beca Store A melhor do Brasil A melhor loja Feminina Na infância Que tá na Beca Store Beijo Bora Rafa Bora Beca Léo Sky Um beijo Meu pequeno Léo Quando bateu a gente ficou Fora da favela Na zona É a favela É a favela Que se apaixonou Sabe na vitória Se me deixa não covar Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se analisar Mas cortina a vitória É a favela Tentar negar Tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que sobrar Depois de queimar o dedo Me desculpe Me desculpe Essa vai socar Que eu chorei A noite toda Quero atravessuar Vamos tentar Ficar E aí Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto Que tava sorpreendendo Já lavava fria Nesse coração Mas eu não sou você Por isso eu passei Essa noite chorando e pisando Se eu fosse Eu descia do salto E olhava pro alto Que tava sorpreendendo Eu já lavava fria Nesse coração Cabeça pinta Mas eu não sou você Por isso eu passei Essa noite chorando e pisando Se eu fosse você Agora sim Ficou gostoso Me desculpe Essa vai socar Que eu chorei A noite toda Qualquer outra pessoa Vamos tentar Ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto Que dá nossa mente Eu jogava fria Nesse coração Cabeça quente Mas eu não sou você Tem que receitar O capitão da loja toda Meu parceiro Tchau Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto Que dá nossa frente Já lavava fria Nesse coração Eu não sou você Eu não sou você Por isso eu passei Essa noite chorando e pisando Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto E olhava pro alto Que dá nossa frente Já lavava fria Nesse coração Daqui a pouco Mas eu não sou você Polícia nasceu Essa noite chorando e pisando Se eu fosse você Para mais um Aqui tá no reabertório Mais um E olhava pro alto 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal